A moção de aplauso de autoria do vereador Jorge da Farmácia, que é o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência na Câmara de Campinas, apoia a sanção da lei que cria o documento e normatiza as regras para a sua emissão. Ele justifica a iniciativa. Eu acho de extrema importância, não somente para a nossa cidade, mas também pelo nosso país afora. O que ele fez? Ele sancionou uma lei que é uma carteirinha de identificação para as pessoas autistas. Porque já é sabido que todas as pessoas autistas não têm uma deficiência aparente, visível, física. Então é um transtorno muito grande, principalmente em filas, mercado, de shopping, qualquer outro tipo de estabelecimento. A lei foi sancionada em 8 de janeiro deste ano e garante ao autista com a carteirinha prioridade em áreas da saúde, educação e assistência social. A norma foi batizada de lei Romeu Mion, que é o filho do apresentador Marcos Mion e tem o transtorno do espectro autista. Ela substitui normas anteriores a respeito do tema. A lei determina que o documento tenha validade de 5 anos e seja emitido por órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios. Aqui na nossa cidade de Campinas, eu estou em contato direto com a Secretaria das Pessoas com Deficiência e Cidadania para ver como vai ser esse modelo, como vai ser adotado aqui na nossa cidade. E outro dado muito interessante é que todas essas carteirinhas vai ter que ser informado ao governo federal para que ele tenha mais ou menos um senso de quantas pessoas autistas existem no nosso Brasil. Porque hoje em dia se fala uma porcentagem, depois distorce, se fala outra. Agora com essa carteirinha ele vai poder definir exatamente quantas pessoas autistas tem no nosso território nacional.